Aí tu tá lançando agora a nova música desse... Cafézinho de Vó. Cafézinho de Vó com o João Gomes. Com o João Gomes. Lançamos há uma semana só. E essa é a composição de quem? Cara, é do Lucas Led, do Marcinho, que é... O Lucas Led é um grande cantor, o Marcinho também. E tem o Dan Lelys. O Dan Lelys é lá de Goiânia, o Lucas Led também. E o Marcinho é de Fortaleza. É um fenômeno também. É um cara que eu respeito muito musicalmente e tudo. E é deles. Quando eu recebi essa música de cara, eu pensei no João Gomes. Pô, eu tenho que entrar no João Gomes, cara. Resolvam aí. É do João Gomes essa música. Mas tem uma música aqui que mais... Na hora que ele chamou o DVD, ele não quer saber a música. Eu vou. Alguém recusou o fit nesse DVD? Não. Não. A única pessoa que não conseguiu ir foi a Simone. Mas a Simone... Eu tenho uma relação de amizade com a Simone. Com a amizade mesmo. A gente acertou a data. No entanto, ela tinha uma presença VIP que ela não sabia que tinha fechado em São José do Rio Preto. Não tinha como. E aí... Sujou até o convite pra fazer o Chavo Lima no mesmo dia. Só que era vizinha, o João Gomes era do Rio Preto. E aí, só foi a única pessoa que não conseguiu ir por conta de agenda e que nós já temos uma música pra gravar junto. E que ela é um espetáculo. Ela tá vivendo um momento incrível. Ela tem uma áurea muito diferente. A Simone, pra mim, é um exemplo de humildade. De cabeça no lugar. É um exemplo. Existem pessoas que eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo do Xande, de Consolidação de Carreira. Eu tenho um exemplo da Solange, de Humildade e Consolidação. Eu tenho um exemplo da Solange também, que eu amo. Eu tenho a Solange como exemplo de firmeza também. E o Jorge, do lado do Jorge Matheus, eu tenho um de humildade também. Então, assim, são pessoas que eu me espelho ali, sabe? E a Simone é uma parada muito louca, bicho. Ela dá aquele jeito... Ela tem energia totalmente... Ela é incrível, cara. É incrível. É incrível. Ela é incrível. É uma parada que ela chega aqui, bicho. Tu acha que... Ela transforma o ambiente. Transforma e ela é aquilo. Transforma e ela é aquilo.